Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você de uma tela muito bacana da Multilaser que é um modelo de tela de 32 polegadas HD da Multilaser, ela tem a função Smart com Wi-Fi e também tem entradas HDMI e USB. Ela também já vem com conversor digital, o código dela é o TL002 e lembrando que eu sempre faço uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil e poder trazer aí um link de referência para poder deixar aqui na descrição para vocês. Então se você quiser, você pode acessar o primeiro link aí da descrição, conferir a ficha técnica dela, conferir todos os detalhes, todas as informações e se você adquirir a sua, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente o que você está achando dela, qual está sendo a sua experiência, como você está conseguindo usufruir e trazer o máximo de performance dela, isso vai ser muito legal e você deixando aqui nos comentários, você também vai estar ajudando diversas outras pessoas que estão aqui acessando o canal e também querendo saber um pouquinho mais sobre esse modelo. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários, vai ser sensacional. Uma das coisas que eu achei muito interessante é que ela vem com a resolução de 1280x720 e isso dá muito mais imersão e muito mais qualidade na imagem, você tem uma imagem de muito mais definição. Você tem um botão de acesso rápido ao Netflix e também ao YouTube e isso é simplesmente sensacional. Hoje está muito comum a gente utilizar as duas plataformas aí, né? Se você gosta de seriados e também de aprender, o Netflix é uma plataforma que dá para você aprender bastante, além de ver seriados, séries e tudo mais, é uma plataforma que dá para você extrair bastante conhecimento. E o YouTube também, assim como você está fazendo nesse momento, né? Então é isso, estou deixando o link aqui na descrição. É uma tela com Wi-Fi já, você vai ter acesso à internet, então vai ser muito tranquilo para você poder utilizar. E eu acho muito legal da Multilaser que os preços dos itens são bem acessíveis para o nível de qualidade. Não é à toa que a Multilaser vem crescendo tanto nos últimos tempos. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Aproveite para se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo. Ative também o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilhe também esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Muito obrigado, a gente se vê até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!